Anselmo Ramon, na ponta direita dominou, passou pelo Rémer, caminhou pra cima na marcação, passou Anselmo Ramon, cruzou na segunda trave, Roger Caixa! 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 Chegava Roger, que guardou no fundo do barbante. Atenção na ponta esquerda, Roger, dá a Caixa! 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 Leandro Guerreiro, gol! Do cruzeiro de novo! No fundo do barbante, o Arthur falou agora há pouco, o Roger tá sendo o homem do clássico, e ele colocou a bola na grande área do galo, no meio da pequena área. Leandro Guerreiro no alto, subiu sozinho, ninguém pra incomodar, foi lá e guardou no canto direito, Leandro Guerreiro. Wellington Paulista com a bola dominada com 33 minutos, ele tentaria de fundo, consegue cruzar, arrastaria pra Anselmo Ramon, dominou, virou-se, bateu, Caixa! 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 Anselmo Ramon! Do cruzeiro! Anselmo Ramon! Fica reclamando de uma falta O time do Galo Mas de novo parou Anselmo Ramon Ele dominou, fez o giro Levou para a perna esquerda Agora me parece que ainda passou por Entre as pernas do goleiro René Ribeiro É o terceiro do Cruzeiro Anselmo Ramon Para o fundo do barbante É o terceiro do Cruzeiro Espantando para longe Ameaça Três para o Cruzeiro Zero para o Nelo Vem cruzamento de bola aí Levando para a perna direita Para arriscar o chute No meio da rua Para o batido Desvio, caça Caça, caça, caça Caça, caça Do Cruzeiro Fabrício De longe Mas de muito longe Ele arriscou Ela não foi nem com tanta violência Tocou no chão E acabou enganando o goleiro René Ribeiro No canto esquerdo No fundo do barbante Aos 45 da etapa Inicial de partida Um chute Fraquinho O Galo de novo Parado Vendo ela chegar no fundo do barbante No canto esquerdo O Renan não pegou Vibratilo A China Azul Entrou no Brasil Vai menadrar Outra fita Menadrou o perigo Cruzou Fechou O gol Atenção De cabeça Atenção Chega a zaga Ele via Vai entrando Na força Gol 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 Uma jogada excepcional Do Roger Para a ponta direita Vai batendo Todo mundo E cruzando De perto Da direita Pelo alto São Tom Wellington Polícia Capicou Bola tocou No jogador Atlético Mas a bola Segundo Banderinha Já tinha Pedestrado É o quinto Gol De zero Mão cheia Com o Atlético Wellington Paulista Cinco Para a equipe Celeste Zero Para a equipe Lumba Atlético Em Roberto Abras Desequilibrando Do clássico Roger Que jogada Fantástica Pelo lado Esquerdo Do Atlético Com a sua Perninha Esquerda Levando um Levando outro Mais um Domina o Felipe Na ponta A Léo Recebe Léo Chutou o cartel Para o gol Do casa Atenção Para a faixa Gol 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 Atlético Ever Tava na grande Era no cruzamento Do Léo Mandute Primeiro No canto Esquerdo Diminuindo O marcador Quando eram Decorridos Quinze Minutos Quinze Minutos Etapa Complementar Agora Cinco Para o Cruzeiro Um Para o Atlético Atumara De zagueiro Para zagueiro Como se fosse Atacante O Leonardo Silva Elemento Surpresa na área Apesar do ataque Fechar Com o Magno Alves Com o André O Bebezão Mas estava lá Rever Cinco Botando para o fundo Do marmante O Cruzeiro Ataca pela ponta Esquerda É perigo Vai marcar O chute Para o gol Verdeiro Para o Cruzeiro Um Para o Atlético E termina o jogo Uma goleada histórica Do Cruzeiro Sobre o Atlético Meia dúzia Para o Cruzeiro Um Para o Atlético Está aí Feliz Porque não desce Para a segunda divisão E sobra o céu Grande rival Meia dúzia Para o Cruzeiro Um Para o Atlético